Urântia teve a sua origem no vosso sol, e o vosso sol é um dos produtos múltiplos da nebulosa de Andromove, que foi outrora organizada como sendo uma parte componente do poder físico e da substância material do universo local de Nebadon. E essa grande nebulosa, por sua vez, teve sua procedência na carga-força universal do espaço, no super-universo de Orvonton, em uma época remota, bastante remota mesmo. Esta narrativa inicia-se em um momento no qual os mestres primários organizadores da Força do Paraíso já estavam, havia muito, com pleno controle das energias-espaço, que mais tarde seriam organizadas para gerar a nebulosa de Andromove. Há 987 bilhões de anos, o organizador da Força associado, o inspetor de número 811.307 da série de Orvonton, então em exercício, e que vinha de Uversa, reportou aos anciãs dos dias que as condições do espaço eram favoráveis ao começo dos fenômenos de materialização em um certo setor do então segmento oriental de Orvonton. Há 900 bilhões de anos, a teste dos arquivos de Uversa, o Conselho de Equilíbrio de Uversa emitiu uma permissão para o governo do superuniverso, autorizando-o a despachar um organizador de Força com a sua assessoria para a região previamente designada pelo inspetor de número 811.307. As autoridades de Orvonton encarregaram o descobridor original desse universo potencial da execução do mandato dos anciãs dos dias, que convocava a organização de uma nova criação material. O registro dessa autorização significa que o organizador da Força e seus assessores já haviam partido de Uversa na longa jornada até aquele setor espacial, no lado leste, onde eles, subsequentemente, dedicar-se-iam às atividades prolongadas que culminariam na emergência de uma nova criação física em Orvonton. Há 875 bilhões de anos, a enorme nebulosa de Andrônove, de número 876.926, foi devidamente iniciada. Apenas a presença do organizador da Força e do seu pessoal de ligação foi registrada para desencadear o turbilhão de energia que finalmente se transformou nesse vasto ciclone de espaço. Subsequentemente, ao início dessas circunvoluções nebulares, os organizadores da Força Viva simplesmente se retiraram, saindo perpendicularmente ao plano do disco em circunvolução. E desse momento em diante, as qualidades inerentes da energia passaram a assegurar a evolução progressiva e ordenada desse novo sistema físico. Nessa época, aproximadamente, a narrativa volta-se para o funcionamento das personalidades do superuniverso. Na realidade, a história tem o seu começo de verdade nesse ponto, justamente quando os organizadores da Força do Paraíso preparam-se para a retirada, tendo deixado prontas as condições da energia e espaço para ações dos diretores de potência e dos controladores físicos do superuniverso de Orvonton.